E o repórter tem sangue, o repórter é ser humano, o repórter... Ele erra, né? E eu até sei palavras. Quando eu falo de Deus, eu me emociono muito. E eu me emociono bastante, porque Deus pra mim é tudo. É muito triste quando às vezes você é julgado pelo ser humano. E o ser humano, ele é capaz de julgar você, né? Porque não te conhece, não sabe a sua essência. Não sabe o que você batalhou pra estar aqui. Ele permitiu, quando eu falo, ele permitiu, ele deixou que eu fosse lá embaixo. Aspas, fosse humilhado, mas eu falei assim, calma. Eu vou te resgatar, eu vou te trazer pro melhor. Até eu lembro, quando eu saí da televisão, que eu falei, meu Deus. Eu até falei isso pra juíza, na minha certeza, que eu daria nada. É difícil, é excelentíssimo. Não é ser julgado pelo crime que eu cometi, que foi até que o pelado, né? Eu já fui julgado pelas pessoas na rua. De perder aquilo que eu mais lutei, que eu mais amei. Que foi fazer jornalismo, entendeu? Ajudar as pessoas. E é incrível a vida da gente. Hoje você é mocinho. Mas você é um pouquinho ali. Tudo aquilo que você fez de bom, parece que fica... Vai por água abaixo. Vai por água abaixo. E aí você se torna vilão. Eu lembro que na época, no meu Instagram, só negatividade. Pessoas me desejaram morte. E eu tive tempo pra responder um por um dessas pessoas. Falando, olha, me deu a oportunidade. Um dia você vai conhecer o Tatu de mim. Eu acho que é isso que Deus em Deus trouxe novamente a cena. E hoje, graças a Deus, recebo um carinho gigantesco dessa população. Por isso que eu falo.